Música Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição E aí gente, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem Esse vídeo ele é rapidinho, é só pra explicar um pouco Como é que vai funcionar a beta do Modern Warfare Eu vi uma galera meio confusa aí, sem entender como vai funcionar Porque tem o lance da pré-venda e tudo mais Mas assim, eu resolvi esclarecer pra vocês E aí vocês dão uma olhada aí na fotinha que eu vou colocar Que vai tá tudo bem explicadinho Mas vai funcionar da seguinte forma São dois fins de semana, certo? O primeiro fim de semana é exclusivo pro PS4 Então vai começar do dia 12 até o dia 16 É de uma quinta até uma segunda-feira E aí no caso, quem fez pré-venda do jogo vai ter dois dias antecipados Entendeu? O dia 12 e o dia 13 é pra quem fez a pré-venda E do dia 14 ao dia 16 é aberto pra todo mundo Do PS4 no caso, né? E aí vai fechar a segunda-feira Beleza, passa a terça, passa a quarta Na quinta-feira, provavelmente deve ser a noite Quando eles abriram beta na quinta Costuma ser na parte da noite Então eu vou chutar que vai ser a noite, tá? Na quinta-noite vai abrir de novo E aí esse próximo fim de semana é o Xbox e PC As outras plataformas vão estar nesse segundo fim de semana E aí os dois primeiros dias novamente é pra galera da pré-venda Mas no caso é a galera da pré-venda do Xbox e do PC Se você for do PS4, na quinta-feira você já consegue jogar de novo, tranquilo Aberto pra todo mundo do PS4, entendeu? Então, ó, quinta e sexta, dia 19 e dia 20 É pré-venda do Xbox e do PC E no PS4 é aberto pra todo mundo E aí os últimos três dias de beta São abertos pra todas as plataformas, entendeu? Eu realmente espero que essa beta seja abertona mesmo Pra qualquer um Tipo, você entra lá na Play Store Ou na Xbox Live, lá na Xbox Store E baixa direto Porque ano passado no Black Ops 4 Eles falaram que ia ser beta aberta Só que no final você precisava de código Pra poder entrar Eu até sorteia uns códigos e tudo mais Então, assim, eu não sei se esse ano vai precisar de código ou não Se for precisar de código Eu vou sortear alguns aqui Que o Guilherme já conversou um pouquinho comigo Que é o patrocinador do canal E aí ele disse que vai arrumar alguns códigos se precisar, né? Se não precisar, ótimo Se precisar, vocês fiquem ligados aqui Que eu sempre tô dando alguns códigos Então, é isso aí sobre a beta Comenta pra mim se vocês estão ansiosos Se vocês estão gostando da cobertura aí do jogo O jogo em si E é nóis, manos Valeu, falou E fui